Fala galera do canal JN Silva, bem vindos a mais um vídeo, hoje vim trazer para você aqui um aplicativo bacana, é como transformar o seu Android em um iPhone, primeiro você precisa instalar essa launch aqui que é Clean UI, lembrando que ela está na Play Store, avaliação boa de 4,3, como você pode ver, bastante pontuação positiva no caso, e vamos lá, você vai clicar em abrir, pode ver que já foram mudados os ícones do seu aparelho, já está funcionando como um iPhone, ok? É muito simples o aplicativo, seguro, já que ele está lá na Play Store, é muito bacana, aí para quem tem vontade de ter um iPhone, mas devido ao preço de mercado, não tem condições, pode estar usando essa launch aqui, para estar parecendo com um. Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva em nosso canal, e até a próxima, valeu, forte abraço, tchau!